Todos falharam com Norma Lisbeth, a garota de 14 anos que morreu após ser agredida por uma colega de classe. A escola não deu atenção aos avisos de bullying. Seus colegas de classe nunca a defenderam. O hospital não detectou o trauma cerebral que deixou a garota praticamente agonizar durante 20 dias. Parece uma história de terror, mas aconteceu este ano no México. Fique comigo até o final deste vídeo e conheça todos os detalhes deste caso revoltante. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Meu nome é Lilian e hoje eu vou contar para vocês o caso de Norma Lisbeth Ramos Pérez. Antes de começar, peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Não se esqueçam de deixar o like, porque assim você nos ajuda a continuar produzindo. Norma Lisbeth Ramos Pérez nasceu em 25 de abril de 2008 no Estado do México, a terceira e última filha do casal Braulio e Francisca Ramos Pérez. Como a caçula da família, Norma cresceu cercada pelo afeto de Alma Adélia, sua irmã mais velha, e de seu irmão do meio, Omar. A família Ramos Pérez morava em uma casa modesta no bairro de Colônia Nova Evangelista, nos arredores do município de Teotihuacan. A avó materna, Maura, era o principal apoio, sempre cuidando do bem-estar de seus netos, especialmente de Norma. Em contraste com a atmosfera calma e a vida cotidiana normal em casa, a vida estudantil no ambiente escolar de Norma era bastante conturbada. De acordo com os testemunhos de algumas das garotas que a conheceram, Norma foi vítima de bullying por parte de alguns de seus colegas de classe desde o primário. E o motivo, na maioria das vezes, era a cor de sua pele. Francisca, sua mãe, estava ciente do martírio que a garota estava sofrendo há anos. Mas como sempre fora uma mulher respeitosa e pacífica, repetidamente aconselhava a Norma a não reagir da mesma forma e nunca ser rude. E assim, sempre quieta, a garota chegou até o ensino fundamental na escola 518, anexa à escola de Teotihuacan. Entretanto, não se manifestar e não pagar com a mesma moeda não lhe serviu de nada. Longe de se dissipar, o bullying, ao invés de diminuir, só aumentou com o tempo. No ano de 2022, Norma, então com 14 anos de idade, queria parar de frequentar a instituição de ensino, mesmo faltando pouco tempo para se formar, já que estava cursando o penúltimo ano do ensino fundamental no período vespertino, o que só deixava evidente quanto seu humor estava afetado. De fato, toda situação constante tinha afetado também seu desempenho acadêmico e ela foi reprovada em sua última prova de matemática. Seus colegas de classe continuavam a xingá-la e ela achava cada vez mais difícil se concentrar nas aulas. Mesmo assim, quando parecia que Norma não tinha mais forças para enfrentar tudo, ela surpreendeu recuperando o ânimo. Ela fingia que nada estava errado e todos os dias, quando chegava em casa, pegava suas anotações, sentava-se na escada de concreto que levava aos quartos do andar superior e começava a estudar. Foi assim, em muitas ocasiões, que seu irmão Omar a encontrou estudando. Nessa mesma época, Norma comentou que queria ser enfermeira e já estava até procurando saber onde poderia cursar o ensino médio para essa carreira. Norma pensava que após concluir os estudos e deixar toda a humilhação para trás, finalmente a vida lhe mostraria o que havia de melhor. Segundo familiares, as agressões verbais e humilhações das quais Norma era alvo chegaram ao conhecimento dos professores, que decidiram não agir. Francisca, a mãe, conversou pessoalmente com a diretora, mas a resposta que recebeu foi Vamos dar uma olhada. Todavia, eles não fizeram nada. Ninguém aplicou as medidas disciplinares necessárias. Apesar do fato de haver vários colegas envolvidos nos ataques, uma garota se destacava. A Zahara Aileen Martinez era quem mais hostilizava a Norma. Ela residia na colônia de Santa Maria Cozatlan, também no município de Teotihuacan, perto da escola em que ambas as garotas estudavam. Devido a sua condição como menor de idade, nenhuma informação relacionada a ela ou a sua família veio à tona, exceto o primeiro nome de sua mãe, Magali, que era a única responsável pela criação da filha. No entanto, de acordo com os testemunhos daqueles que a conheciam, a Zahara costumava ser agressiva, e a zombaria com seus companheiros de classe eram frequentes. Como agravante, ela sempre humilhava as pessoas falando sobre coisas que ninguém poderia mudar, como a cor de sua pele ou o cabelo. Geralmente, a zombaria era relacionada à aparência física. Por causa disso, ela havia conquistado uma certa liderança na sala de aula. A Zahara parecia tranquila, mas era agressiva, gostava de humilhar, e seus insultos faziam com que os outros alunos se sentissem diminuídos. Ela tinha muitos amigos, mas eles apoiavam seu mau comportamento por medo de se tornarem o alvo de tantos ataques verbais terríveis. Além de Omar e Alma, irmãos de Norma, pessoas da escola que a conheciam garantiram que toda a turma havia se voltado contra ela, a perseguiam e apoiavam a Zahara. Norma, então, se tornou bastante introvertida, o que não é de se admirar, já que ela também se sentia marginalizada. Embora sua mãe, Francisca, tenha optado por falar diretamente com a diretora Elisabete, a figura de maior autoridade dentro da escola, nenhuma providência foi tomada sobre o assunto, muito menos pelos subordinados. Em fevereiro de 2023, a Zahara desafiou Norma para uma briga. Determinada por um fim em sua lamentável situação, a adolescente aceitou o desafio. Na terça-feira, dia 21 de fevereiro, no final das aulas do período matutino, Norma chegou à escola. Por volta das 13h30, ambas as garotas deixaram a unidade escolar e ficaram frente a frente em um campo localizado a mais ou menos 50 metros de distância do colégio. Com seu telefone celular em mãos, uma das estudantes que a cercava registrou a briga, que desde o início foi muito desigual. De acordo com uma fonte ligada à escola, além da pedra que parecia estar segurando em sua mão direita, a Zahara portava um soco inglês. Defendendo-se apenas com suas mãos, Norma logo começou a ficar em desvantagem. A Zahara lhe deu sete golpes, derrubando-a de joelhos no chão. Norma tentou se levantar, mas a Zahara puxou pelos cabelos e continuou batendo nela, golpeando-a mais 12 vezes. Todos os golpes foram dados na cabeça e no rosto, de forma violenta, sem dar descanso à adversária. Ao seu redor, seus companheiros de classe apenas filmavam a cena e se surpreendiam com o que viam, mas nenhum deles tentou separá-las. Os outros estudantes pareciam estar gostando. Eles gritavam, bate mais forte, na cara, na cara, enquanto riam a cada novo golpe. Finalmente, moradores da região chegaram no local, interromperam a briga e ajudaram Norma a limpar o sangramento nasal. Momentos depois, a única coisa que a proteção civil detectou ao chegar no local, além do sangramento, foi a fratura que havia no nariz de Norma. Ela recebeu um curativo rápido e foi mandada para a sala de aula com sua colega de classe, a Zahara. A diretora escolar, Elizabeth, agiu de acordo com o protocolo, notificou os pais das duas garotas e, como punição, ambas foram suspensas das aulas por um mês, mas tiveram permissão para fazer trabalhos e realizar os exames remotamente. Naquela tarde, quando Norma voltou para casa com os hematomas resultantes da briga, preocupados, seus pais, Francisca e Braulio, acharam melhor levá-la para uma avaliação no Hospital Geral de Achapusco. Segundo seus familiares, em nenhum momento, Norma passou por exames para verificar se algum dano havia sido causado, principalmente no cérebro. Lá, a garota foi medicada com paracetamol para dor e naproxeno para inflamação e, logo após, a mandaram para casa. Dias se passaram, mas, ao invés de se recuperar, Norma piorou progressivamente. Ela começou a sentir tonturas e a vomitar com muita frequência. Passava o dia na cama e mal conseguia concentrar-se para fazer suas tarefas escolares. Depois de alguns dias, ela desmaiou enquanto estava passeando com sua mãe, que decidiu levá-la de volta ao Hospital Geral de Achapusco. Dessa vez, Norma foi encaminhada para fazer um exame de imagem na cabeça, mas, segundo os médicos, nada de anormal foi detectado. Em 13 de março de 2023, 20 dias depois da briga, enquanto estava em casa, mais uma vez, Norma perdeu a consciência e foi levada para o Centro de Atenção Primária à Saúde Inácio Alende, de Teotihuacan. Porém, infelizmente, quando chegou ao local, Norma já não apresentava sinais vitais e nada mais pôde ser feito. Norma Lisbete Ramos Pérez, de 14 anos, acabou falecendo. Nas últimas horas daquele mesmo dia, o noticiário divulgou o caso e o vídeo da briga, que viralizou nas redes sociais. A autópsia revelou que a vítima tinha sofrido um traumatismo crânioencefálico causado pela agressão e isso foi confirmado através de outras diligências realizadas pela Promotoria Geral de Justiça do Estado do México. Mais ou menos nessa época, soube-se que Magali, mãe de Azahara, havia excluído todas as suas redes sociais e, entre os vizinhos, uma notícia se espalhou. A versão era de que ela havia fugido na tentativa de esconder sua filha. Alguns disseram que elas estavam se escondendo dentro do país, ainda no México, mas outros afirmaram que sua intenção era cruzar a fronteira e ficar fora do alcance das autoridades policiais. Entes queridos e vizinhos da vítima fizeram uma passeata para exigir justiça. O movimento começou em frente ao portão de entrada da escola, depois irrompeu até chegar à sala de aula e, durante uma hora, exigiram a demissão da diretora escolar, Elizabeth. O protesto continuou sua marcha até o Palácio Municipal, onde os manifestantes pediram para serem recebidos pelo prefeito, porém, ninguém os atendeu. Além disso, as portas do prédio estavam fechadas para evitar qualquer tentativa de entrada forçada. Decididos a chamarem a atenção para que suas reclamações fossem ouvidas, eles bloquearam a rodovia México-Pirâmides. Algum tempo depois, finalmente, os familiares e amigos de Norma foram informados de que a diretora escolar, Elizabeth, havia sido retirada de seu cargo. Usuários das mídias sociais expressaram seu apoio às petições de justiça para Norma e uma das melhores formas de colaborar com a justiça foi divulgando informações sobre o paradeiro de Azahara, a agressora, e sua mãe, Magali. Com as provas obtidas pelos investigadores, o Ministério Público solicitou ao juiz especializado na justiça criminal para adolescentes a emissão de uma ordem de apreensão contra a agressora. O mandado de prisão foi concedido e executado. Assim, em 17 de março de 2023, Azahara Aylin, de 14 anos, foi detida próxima à fronteira com os Estados Unidos, mas as autoridades não confirmaram o ponto exato. O certo é que Azahara estava ligada a processos pelo provável crime de homicídio qualificado cometido com vantagem, traição, malícia ou crueldade. Porém, conforme anunciado pelo Judiciário do Estado do México, a pena máxima que um menor pode cumprir por esse crime é de cinco anos. Desde que Azahara foi presa, aguarda seu julgamento na Quinta Del Bosque, uma prisão para menores, que, em teoria, deve ser um centro de reeducação, que geralmente inclui oficinas, aulas e terapia psicológica. Espera-se que lá, os jovens infratores comecem o caminho da reabilitação social. Através das redes sociais, espalhou-se o rumor de que Azahara havia atentado contra a sua própria vida, mas a polícia informou que ela estava em perfeitas condições de saúde. No interior da antiga casa de Norma, todos os cantos narram sua ausência. Nos lugares onde seus pertences costumavam estar mais visíveis, foram deixadas apenas lacunas, porque, por opção da família, seus objetos favoritos foram enterrados com ela, como livros, anotações e roupas. Na casa, está o altar que construíram em homenagem à adolescente, nome, fotos e várias lembranças de suas realizações e de seus sonhos, sobre os quais, por muito tempo, conversou com seus pais e irmãos. A ausência de Norma também é percebida nos olhares dos membros de sua família e no silêncio de seu pai, Braulio, que preferiu não dar entrevistas. A ausência de Norma Em contraste com o luto, as demonstrações de afeto pelos entes queridos de Norma se multiplicaram. Cidadãos mexicanos residentes nos Estados Unidos e no Canadá ligaram para a família para dar incentivo e apoio. Além disso, de vez em quando, os vizinhos da família levam comida e velas para rezar em nome de Norma. As aulas não foram interrompidas após a morte da estudante e nenhuma declaração foi emitida pela direção. A prefeitura de Teotihuacan afirmou que a diretora será substituída e que está aguardando a nomeação de um novo diretor antes de prestar homenagem à jovem. De acordo com alguns analistas, o fim trágico da adolescente Norma Lisbeth forçou o México a enfrentar um problema há muito ignorado. brigas de crianças fora das escolas. Antônio Gonzalez Uchoa, diretor da organização anti-bullying México, diz que o bullying acontece todos os dias no país. Ele atribuiu a culpa à cultura de violência que permeia a sociedade e se reflete nas crianças mais novas, nessas sociedades em miniatura, que são as escolas. Os dados são difusos, mas todos apontam para a mesma direção. O nível de violência nas escolas do México não é normal. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico relata que 20% dos alunos sofrem algum tipo de assédio de seus colegas. Além disso, no México, mais de 18 milhões de alunos sofrem bullying, o que coloca o país em primeiro lugar em nível internacional. Antônio explica que para que o bullying exista, são necessários três elementos. vítima, agressor e espectador. Sem esse último elemento, que é sempre esquecido e ignorado, não há assédio. O espectador é a parte mais macabra desse cenário. O agressor busca poder e aprovação, mas não consegue isso sem uma plateia que o aplauda. É o espectador que dá o tom. Ele é o combustível de toda essa dinâmica. O mais grave são as pessoas que estão filmando. Elas também são os carrascos. porque não param a briga. Enquanto a sociedade mexicana debatia a questão da violência nas escolas, Francisca, a mãe, e Alma, a irmã de Norma, passavam os dias entre a dor do luto e as frequentes visitas aos advogados para saber como estava acontecendo o processo judicial. Braulio, o pai, e Omar, o irmão da vítima, tentam fazer um esforço para seguir em frente. É claro que a tarefa também não é fácil para eles. Omar disse que se sente incompleto, diferente e, acima de tudo, exausto. Ele confessou que estava pensando em entrar para o exército. Em sua opinião, seria uma espécie de homenagem à irmã que sempre lhe disse que, ao pensar no futuro, o imaginava como militar. Em 25 de abril de 2023, 42 dias após o falecimento da adolescente, ocorreu uma missa na igreja de São João Evangelista em Teotihuacan. O motivo? Homenagear Norma, que naquele dia estaria completando 15 anos, uma comemoração que toda jovem mexicana espera ansiosamente, pois ela ganha uma linda festa onde a família tem participação especial, conhecida aqui no Brasil como festa de debutante. A oportunidade dessa comemoração foi roubada de Norma e de sua família, mas seus entes queridos foram para a igreja com balões brancos e vermelhos, buquês de flores e algumas fotos. Alguns dos presentes, entre os quais se encontravam várias de suas colegas de escola, caminharam até Norma e fizeram uma serenata. Já nos primeiros acordes, os balões foram soltos no céu e as flores decoraram o local de descanso da garota. Em depoimentos posteriores à mídia, Francisca, a mãe, aproveitou a oportunidade para agradecer todo o suporte recebido relacionado ao processo legal para que Norma receba a justiça que merece. A Comissão de Direitos Humanos do Estado do México anunciou que havia feito uma denúncia sobre o caso, que pode resultar em uma reparação integral dos danos aos membros da família da vítima, bem como uma investigação para determinar se há alguma responsabilidade administrativa ou criminal que recaia por ato ou omissão sobre algum professor, orientador ou sobre a diretora responsável pela escola na época dos fatos. Até o momento, a responsabilidade por esse caso foi apontada apenas para a comunidade escolar. Embora o argumento seja de que os professores exigiram conforme exigido pela lei de convivência escolar, pelo que foi apurado, houve sinais que não foram atendidos, bem como abordagens concretas e verificáveis que também não foram levadas em conta. O plenário legislativo dedicou um minuto de silêncio em memória de Norma e a deputada Maria Del Rosario questionou a atuação em conjunto das autoridades e pediu ao gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Estado do México para incluir em suas investigações o responsável por prevenir, lidar e evitar que a jovem perdesse sua vida. Em suas declarações, Maria falou que Norma merecia tanto quanto qualquer outra criança ser respeitada e tratada como igual entre seus colegas. Ela tinha uma cor de pele bonita e certamente era um belo ser humano, uma jovem maravilhosa e cheia de sonhos e planos para o futuro. A deputada exigiu a aplicação de uma sentença exemplar e que a responsável pelo ataque fosse julgada e punida por seus atos. Na casa da família Ramos Pérez, a dor tem nome e sobrenome Norma Lisbete Ramos Pérez. Eles esperam que haja justiça e punição para cada um dos responsáveis pela morte da adolescente. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões sempre com respeito nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.